Bom dia, boa tarde meus amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Selma e hoje quinta-feira prometida a vocês é o dia dos meus amigos. Então você que está chegando agora, caiu de paraquedas aqui no meu cantinho, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações, certo? E você que queira que eu lhe divulgue, deixa aí nos comentários que quinta-feira estarei fechando, certo? É tão bom, pessoal, essa divulgação. É muito importante para todos nós, certo? Então a gente fica atentos, abracem uns os outros e seja fiel. Assiste o trabalhinho. Se não assiste todo, assiste pelo menos a metade, vocês sabem que é importante. E muito mais importante é o seu like. Você deixando seu like, o YouTube está sabendo que você está gostando e ele vai mandar o seu conteúdo para outras pessoas, certo? Então quando vocês vierem no canal da pessoa, no cantinho, não esqueça jamais de... Você está pulando o vídeo por quê, criatura? Não! Pode deixar meu like aí, certo? Então vamos lá ao vídeo. Receba os meus amigos aí, todos com lista aberta e fiel, certo? Tô brincando, viu, pessoal? Tchau! Até quinta! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti